A polícia procura pelo bandido que roubou um bar essa noite na Vila Nossa Senhora das Graças na região central aqui de Franca. O assaltante apontou a arma para uma família de comerciantes e um cliente. E mais, câmeras de segurança registraram tudo. Veja aí na reportagem. Passa das nove da noite. O bar estava para fechar. Quando o bandido com o rosto coberto entra armado e anuncia o assalto. Além da família de comerciantes, ele também rouba um cliente. O assaltante foge com o dinheiro. O crime aconteceu nesse bar, que fica no bairro Nossa Senhora das Graças, região central de Franca. Há quatro décadas no mesmo ponto, o dono do estabelecimento foi vítima de roubo pela segunda vez. E nunca vai esquecer. Não é fácil não. O trem é complicado, sim. Muito difícil. Aos 60 anos, o comerciante conta em detalhes o assalto. Eu estava fechando um estabelecimento, de repente chegou um indivíduo encapuçado e me abordando com a arma. Eu e um freguês que estava aqui. E me levou um pouco de dinheiro. E do freguês também levou dinheiro também. Ele estava armado? O senhor chegou a ver a arma? Alguma coisa com ele ou não? Estava armado. Estava armado, sim. Por que ele usava um revólver, uma pistola? Ah, eu não sei. Parece que era uma pistola. Eu não sei que tipo de arma que ia vir, não. O que ele falava pra vocês ali na hora? Aí, o apavorado pediu, queria dinheiro. Aí a gente deu dinheiro pra ele. E do cliente também ele levou a carteira? Do cliente levou dinheiro também. O bandido roubou cerca de 500 reais. 200 do dono do bar e 300 do cliente que estava no estabelecimento no momento do assalto. As imagens das câmeras de segurança já estão com a polícia civil e devem ajudar na investigação. Eu espero que a polícia tome a providência, né? Que dê um apoio pra gente. Claro, claro. Pega só dinheiro pra mim. Pega o dinheiro aí. Vai. Vai. Cadê a carteira? Pega a carteira. Dá a carteira. Dá a carteira aí. Dá a carteira. Dá a carteira aí, meu. E dá a carteira aí, meu. Vai, 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 vai. Anda. Não, óbvio. Eu te vi cadeira. Vai. Pega o dinheiro. Vai. Cadê? Pega o caçadeiro. Cadê? Cadê? Aí o documento. Pega. Pega. Deixa eu te falar. Tem documento. Pega aí. Olha, continua com as imagens pra mim, por favor. Continua com as imagens pra mim. Olha a cara de pau deste homem, que está com uma blusa de capuz, com um lenço no rosto, justamente pra não ser identificado, e na maior folga aponta a arma pro comerciante que está ali dentro do caixa e manda tirar o dinheiro, vai, 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 como se fosse dono do local. E ainda assim aterroriza um cliente que está ali no balcão. Ele que pega o dinheiro deste cliente que está neste bar. Era um absurdo, um absurdo. Agora imagine os momentos de pavor que o proprietário passou nas mãos deste homem. Este homem pressionando, queria o quê? Queria dinheiro. E aqui no estúdio, o Zé do Caixão acha que ele estava armado com um simulacro. Mas vai saber, né? Em toda ação, se você for abordado por um criminoso, a regra é clara, não reaja. Deixa levar. Não adianta você reagir, porque pode resultar em uma tragédia. E ainda bem que esse comerciante não reagiu, pelo contrário. Ele foi lá e entregou o dinheiro pra esse criminoso folgado que chega na maior cara de pau e comete esta ação. Ainda bem que essas imagens já estão em poder da polícia e vão ajudar aí a identificar este homem. Se você tiver alguma informação que chegue ao paradeiro deste suspeito, já sabe. 190-181 ou 197.